Boa noite, bom dia, boa tarde, não depende de onde você está. É sempre um prazer estar aqui com vocês, na Seixoneira de Houston, fazendo o nosso podcast, o sétimo podcast aqui de Houston. Eu sou o produtor Oliver Heck, da Seixoneira de Houston. E a gente sempre começa com uma oração. A gente vai fazer, então, o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoe-me com o Vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus da terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixoneira, para indicar o caminho dos céus da terra. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta a saúde, esse podcast, conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Então, sempre é um prazer estar aqui, sempre trazendo convidados com bastante experiência na Seixoneira, né? Para que a gente aprenda cada vez mais sobre essa filosofia fundada pelo mestre passado, da Tarengushi, em 1930, que se expandiu para o Brasil, depois todas as Américas, Europa, países da África, etc. As nossas lives, elas são feitas cada duas semanas, né? Nós temos no canal YouTube Seixoneira Houston, né? Gostaria que vocês se inscrevessem, porque a gente quer chegar a mil inscritos e tem 981 de agora. Então, por favor, aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam e deixem o seu like, se gostaram do conteúdo. O tema de hoje é saúde e prosperidade. E assistam até o final, porque estarão aprendendo muita coisa hoje. Com base no livro Saúde e Prosperidade, do mestre Massarado Tanibus. Hoje temos o prazer de ter a predetora Air Libre, e não diretamente da Carolina do Norte. E já aproveito para convidar a predetora que se apresentasse, se estivesse como comissão na Seixoneira, e que contasse um relato para as nossas experiências. Muito obrigado, predetora. Seja bem-vindo. Obrigada, predetora. Olha, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente não sabe quantas pessoas de onde estarão assistindo esse podcast. Bom, eu, na verdade, sou o Air Libre, como o preleitor falou. Moro hoje aqui na Carolina do Norte. Fazia parte da Seixone da Flórida por muitos anos. Me mudei para cá, só faz um ano. Conheci a Seixone no Brasil em meados de 1987, talvez 86. E é uma história interessante até, como eu conheci a Seixoneira. Na verdade, a minha vida toda eu tive animal doméstico, sempre tive cachorro, né? Na casa dos meus pais. E em uma época, a mamãe chegou e falou assim pra gente, olha, eu só vou querer ter cachorro dessa vez, próximo que eu tiver, se for esse tipo de cachorro. E era um cachorro, uma raça, que não era muito comum lá ter. Eu morei em Santos muitos anos. E aí, falei, que coisa engraçada a minha mãe falar dessa raça de cachorro, que nem era muito comum e tal. E qual não foi a minha surpresa, semanas depois que a mamãe comentou isso em casa? Tô passeando eu lá no centro lá de Santos, e vejo uma moça na esquina lá das ruas, com um cachorro dessa raça que a mamãe tinha comentado que queria. Lindo cachorro, peludo, todo lindo. Aí eu cheguei perto, falei, nossa, que lindo o seu cachorro, né? Olha que coincidência que a minha mãe comentou aí, umas semanas atrás, que se fosse ter e continuar tendo animal doméstico, ela queria essa raça de cachorro. E essa moça, muito simpática, muito querida, falou, ah, esse aqui, olha só, esse aqui, esse cachorro é do meu noivo. E ele tem o filhote desse cachorro, que ele não tá dando conta de cuidar, e o filhote tá no canil. Nossa, você gostaria de ter o filhote? Você gostaria? Eu falei, claro que sim, claro que eu gostaria. Ela falou, eu levo na sua casa hoje à noite. Só que ele tá um pouco debilitado, ele não tá 100% cuidado, porque tá em canil e tal. E ela me trouxe esse cachorro à noite. Falei, letor, assim, eu me lembro como se fosse hoje. O cachorro tava semi-morto, na verdade. Ela trouxe no porta-malas do carro, ele tava com as patas enroladas, assim, com gases, ele tinha sarna, ele pegou uma sarna no canil, que não conseguia curar. Nossa, eu tirei o cachorro do carro, ele não andava, ele só andava com as patas da frente. Uma coisa muito triste. Falei, não, eu vou levar pro veterinário, eu vou cuidar. A minha mãe falou, não, a gente vai cuidar, vamos. Levei pro veterinário, no dia seguinte, o veterinário colocou ele na mesa, olhava, 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 falou, olha, minha querida, eu te dou 5% de chance desse animal sobreviver. Falei, pô, que maravilha. 5% não é zero. Vamos, vamos que vamos. Trabalhava no banco nessa época, né? E eu, todo o meu salário que eu ganhava no banco, ia para cuidar do cachorro. Então eu comprava aquela pomada quadriderme, que eu me lembro até hoje, eu comprava de caixa, que vinha um monte dentro. Permaganato de potássio. Eu levava, fiquei levando ele um mês no veterinário para tomar a injeção. Levava, carregava, eu tinha carro, na época eu ia, levava, ele tomava a injeção para curar, uma sarna que, ele tinha buracos na pele. A gente dava banho nele, assim, jogava água, aquilo ficava meio melado, e aí jogava permaganato de potássio, secava ele todo e passava o quadriderme. Esse cachorro, em um mês, ele estava lindo, lindo. E ela, essa moça, continuou em contato comigo para saber como é que estava o puppy, que era o nome do cachorro. Ela que me apresentou a Sei Tio Noé. Marilene, se eu não estiver 100% enganada, porque isso já tem tantos anos, e do jeito que essa moça entrou na minha vida, ela saiu. Eu não sei até onde vai chegar esse podcast, quem sabe não há reencontro através desse relato. E ela me trouxe a revista Acendedor da Sei Tio Noé, que foi, assim, um encontro... Foi amor à primeira vista. Eu peguei aquela revista, eu fiquei apaixonada pelo ensinamento. Aquilo me dava uma alegria tão grande dentro de mim, que eu virei... Só tinha assinatura na época, que você mandava pelo correio, põe um papelzinho com cheque, esperava o cheque chegar lá no local, e eu comecei a receber as revistas. Então, em casa, eu fiz... Eu peguei uma cesta grande, e toda revista que chegava todo mês, eu lia e punha nessa cesta. E falava para todo mundo em casa, olha, está aqui para vocês lerem, mas coloca de volta. Não tira daqui. Então, foi um encontro, assim, maravilhoso, desde que eu conheci a filosofia Sei Tio Noé, em 1987, talvez. Em 91, eu me mudei aqui para os Estados Unidos, então eu já trouxe a filosofia dentro de mim. E foi isso, preletor. E para contar um pouco mais do puppy, do cachorro, esse cachorro só foi alegria na minha vida. Eu consegui arrumar uma namorada para ele, anos depois, ele cruzou, ele teve vários filhotes, eu vendi esses filhotes, e com o dinheiro da venda desses filhotes, foi quando eu comprei a minha passagem para vir para os Estados Unidos. Então, foi assim, só foi bênção. Essa raça de cachorro, que era o Old English Ship Dog. Bem peludo, lindo. Ele ficou lindo. Ele deu cria, ele teve namorada, ele viveu uma vida maravilhosa. Eu pude conhecer a Sei Tio Noé através dele. E depois, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, meu primeiro filho nasceu em 94, eu comprei outro Ship Dog aqui, e tive um também aqui, o Bandit. Então, foi assim, um encontro maravilhoso, de conhecer a Sei Tio Noé, de poder fazer assinatura das revistas. Foi uma felicidade muito grande. E eu fiquei em contato com a Marilene, e ela falava umas coisas para mim tão legais, ela falava, nossa, sua missão dentro da Sei Tio Noé vai ser grandiosa. E eu escutava ela falar isso para mim, eu não entendia muito bem, mas eu adorava receber aquelas palavras boas. E os anos foram se passando, e eu me tornei preletora da Sei Tio Noé aqui nos Estados Unidos, e a gente tenta desenvolver esse trabalho aí, que é maravilhoso, né, preletora? Falar em Sei Tio Noé é um prazer, assim, enorme. E eu estou muito agradecida de estar aqui. E que ano que você se tornou para a gente? Boa pergunta. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu não me lembro, mas já faz mais de 20 anos. Mais de 20? Mais de 20. Eu creio. Se eu não estiver enganada. Eu tenho o meu brochinho, e já tenho, assim, eu não sei muito bem aqui, são duas, eu já fiz, passei de assistant lecturer, né, porque aqui você não é júnior, acho que júnior é só no Brasil. Aqui você é assistant lecturer, e depois você passa para outro grau, que não sei, eu não sei, sinceramente. Sim, mas você é uma preetora maravilhosa, eu sei que eu te conheço também há quase 20 anos, e eu morava na Flórida, né? Poxa, a gente, não esqueci você nunca, né? Você é muito uma minha amiga. É verdade, né? Já se passaram bastante tempo, né, para o eleitor. Agora você é em Houston, e a gente não perde o contato, isso que é muito bom, né? Isso é bom. Então, muito obrigado por essa história maravilhosa, você, nada por acaso, aliás, eu tenho uma palestra aí na gravada, que o título é nada por acaso, porque você encontrar essa pessoa, a sua mãe fala do cachorro, você encontrar essa pessoa logo depois, essa pessoa se introduziu às seis de manhã, e tudo isso aí é, é impressionante, né, essas coisas que acontecem, nada por acaso. A gente pessoalmente tinha que conseguir o cachorro que era aquela que ela queria, e você tinha que conhecer essa ischonoinha. É, impressionante. E você faz um, sempre fez um trabalho grandioso aqui na Zeta Flórida, né, quando você estava lá. Muito bem. Muito bem. Continuando o nosso tema de hoje, né, desse livro grandioso, né, eu gostaria que você comentasse, assim, falando sobre o desenho, pessoas desenhando na mente as coisas, que a gente ensina sexta-feira, e quando a gente quer alguma coisa, a gente fala, isso já está, muito obrigado, isso já foi me concedido isso, muito obrigado, muito obrigado, se acreditar, a coisa já é feita, né, mas por que algumas não conseguem colher o que eu desejo, né, e também por que não devemos fechar esse canal da provisão infinita com o nosso pensamento. Você quer que eu comente, né, preletor? Sim, sim, por favor. Então, acho que quando a gente fala de plantar boas sementes, né, o que que são plantar boas sementes? O mestre sempre comenta muito isso em todos os livros, é sempre bem repetitivo, né, é só através da dedicação de amor ao próximo que a gente consegue colher boas sementes. Então, não adianta só a gente agradecer e afirmar, ah, isso já me foi concedido. É claro que isso é um ponto extremamente positivo, você ser persistente, você ter bons pensamentos, né, porém, sem dedicação, se você não tem uma dedicação de amor ao próximo, né, a oração fica como se fosse uma oração vazia, vamos dizer, uma oração em vão. Então, porque a gente não pode só agradecer sem plantar essas boas sementes, né, a semente é como se fosse uma, a semente é o que vai germinar, então, quando a gente planta bem, você colhe bem. Me parece que é no livro A Sabedoria da Vida Cotidiana, em 365 Preceitos, por aí, mais ou menos, no volume 2, fala o seguinte, ali nesse trecho, fala o seguinte, se você deseja receber uma provisão ilimitada, não obstrua com pensamentos limitados o canal por onde flui essa infinita provisão do universo, né, então, assim, quando a gente fala provisão do universo, a gente fala provisão, e no livro está escrito universo com letra maiúscula, por quê? Porque essa, quando a gente lê com letra maiúscula, né, é essa provisão provisão que vem de Deus, é aquela provisão que é 100%, não tem nada de errado, então, quando a gente faz a oração, durante essa oração, visualiza esse canal por onde flui essa provisão ilimitada, o único obstáculo que entope esse canal são os nossos pensamentos errôneos, né, remove da sua mente esse tipo de pensamento de que, por exemplo, como é que eu vou conseguir ter isso com isso que eu ganho, né, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas trabalham por hora, a gente ganha por hora, né, aqui, então, ah, como que eu vou fazer, como é que eu vou, não vou conseguir isso com o que eu ganho por hora, isso é você limitar, né, o seu, você está simplesmente obstruindo esse canal da provisão, então abandona essa ideia que limita, né, você próprio, porque essa provisão infinita, ela vem de diferentes formas, ela não vem somente daquilo que você vê ou daquilo que você recebe mensalmente, ela pode vir de várias formas, né, ela pode, ela vai entrar na sua vida de várias formas, quantos relatos que nós temos aí nos livros do mestre, principalmente relatos lá do Japão, que na época em que o mestre fundou a Seiiti Noé, que usava uma outra linguagem que não tinha toda essa, essa mídia, toda essa informação, quantos relatos aconteciam lá, né, então assim, nós próprios nos limitamos, a provisão, ela sempre será e é infinita, basta você sintonizar, o fato de você orar, não é que vai, você automaticamente a gente recebe, mas dedique atos de amor ao próximo, né, a gente tá aí no dia a dia, quantas pessoas você conversa no dia a dia, quantas pessoas você para pra dar uma palavra de carinho, de apoio, ou dar atenção, né, quantas pessoas hoje estão carentes, não só financeiramente, carentes de alguém que ouça ela, carentes de alguém que esteja ali perto, né, então isso aí são dedicações de atos de amor que o mestre Masaharu Taniguchi cita, né, inúmeras vezes. Muito bem, muito bem. Então, preletor, eu queria perguntar uma, dando continuidade, né, quais seriam as palavras de mentalização que nós deveríamos ter pra receber essa infinita provisão, né, por que que a gente deve abandonar o sentimento de ódio, agradecer a todas as coisas do universo, o que que o mestre, o que que ele fala com relação a isso, nesse livro que a gente citou aqui no Saúde e Prosperidade? Bom, bom, as palavras de mentalização existem muitas, na verdade, né, os livros aqui têm muitas palavras de mentalização, mas alguma delas, por exemplo, Deus é vida infinita, é provisão infinita, você pode acreditar que tudo é infinito, como você falou no começo, né, dizer, por isso eu sou sempre saudável e próspero, né, sempre afirmar que é saudável, que é próspero, né, como eu sei que é Deus que protege, me protege a todo momento, né, eu não sinto nenhuma inquietação ou temor, né, você não deve sentir nada porque você está protegido por Deus, né, eu tenho a mente alegre e positiva, sempre afirmar que você é alegre, que alegria é que traz a prosperidade, né, e palavras positivas atraem coisas positivas, né, eu sou o próprio canal da produção infinita, isso, por exemplo, sou o canal do produto infinito, tudo flui para mim, né, e tudo eu consigo resolver, tudo eu consigo criar, né, então se imagina a infinita vida e a infinita provisão de Deus fluindo para você, fluindo para você, esse é o tipo de pensamento que a gente deve ter, né, porque assim você acabará realizando as coisas de verdade, né, agora a gente não pode esquecer que é filho de Deus, isso é a primeira coisa que a gente fala, somos filhos de Deus, você sendo filho de Deus já é 50%, se aceitando, se acreditando que é filho de Deus, já é 50% das coisas da provisão de acertar, e depois disso, né, você sabe, as pessoas são herdeiros e todas as coisas boas, né, se eu for filho de Deus, eu sou herdeiro deles, né, e todas as coisas pertencentes a Deus, o que é pertencente a Deus? Tudo, tudo é pertencente a Deus, né, porque se você ao contrário falar assim, não, eu sou uma pessoa insignificante, né, isso vai se tornar uma pessoa insignificante, né, porque nesse mundo fenomênico, manifestamos aquilo que pensamos, essa é outra coisa que a gente assiste, é que aquilo que a gente pensa, se realiza, então, por que a gente vai pensar coisa mal, mal de você mesmo, eu sou um idiota, eu sou incapaz, não pode, por que? Porque o subconsciente vai gravando isso, né, que você falou negativamente de você, na hora que você precisa de uma coisa resolver, você não consegue resolver, porque ele vai te lembrar que você não tem capacidade de fazer, então, vamos gravar no subconsciente coisas positivas a gente, né, porque a gente tem que ter esse cuidado, não falar mais nada mal contra a gente mesmo, agora, quanto ao ódio, ao ressentimento, não, na verdade, a gente, você tem ódio, se você tem ódio para alguém, então, é melhor você parar um pouco para pensar, porque aquela pessoa que você tem ódio, ela tem também pontos positivos, né, então, não devemos ter ressentimento com ninguém, devemos resolver esse assunto aí, a gente já falou sobre esse assunto aí, desses sentimentos, que aí você fica ligado com a pessoa, com aquele fio mental, e que ninguém, nem ele, nem você, consegue ir para a frente na vida, né, então, a gente não deve ter sentimentos, perdoar, e ser perdoado, pedir perdão, e aí a coisa vai embora, você corta o fiozinho, e vai embora, né, sim, a gente tem que agradecer, será que a gente agradece o suficiente, né, será que a gente agradece a roupa, o que eu estou vestindo, o sapato, a calça, as meias, a casa, o carro, a família, entendeu, será que eu agradeço por essa família maravilhosa que eu tenho, por essa casa, será que agradecemos o suficiente, né, porque quando a gente agradece o que tem, então, você vai receber em abundância outros benefícios, eu sempre, quer dizer, hoje em dia eu não pai, mas eu fazia um gráfico assim, um gráfico, e eu põe assim, um quadradinho, então, só tem essa coisinha aqui, o cara só tem, ele mora embaixo da ponte, e só tem um garfo, um prato, e tem três filhos, então, são cinco ali que tem que comer cada um uma vez, se quando tem comida, mas ele agradece aquele garfo que tem, aquele prato, aí agradecendo, daqui a pouco ele já está com um prato de cada um, e aí, ele vai agradecer isso, daí vai, então, esse negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, é um limite, você não tem limites para crescer na vida, né, você não tem limites para crescer na vida, e esse que é importante, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Elia, como que invocamos a força infinita interior, essa força infinita interior que a gente tem, e quantos porcento usamos realmente da nossa capacidade? Então, preletor, só dando um pequeno comentário, né, do que você falou, a gente nunca pode esquecer que nós somos filhos de Deus, aquele outro, né, quando a gente fala do ódio, da falta de amor, aquela outra pessoa também é filha de Deus, né, se a gente para para pensar, o que Deus faria no meu lugar? Será que Deus manteria esse ódio que ele tem no outro? A gente tem que repensar, né, e reavaliar muito a forma como a gente se expressa nesse mundo, né, e quantas situações que a gente passa que a gente não consegue lidar, então volta ao pensamento, eu sou filho de Deus, e só existe Deus o que vem de Deus, é só isso, só existe Deus o que vem de Deus porque eu sou filho de Deus, ponto. E quando você entra nessa sintonia, que a gente vai falar um pouco mais aí pra frente, as coisas vão, você vai aliviando um pouco a raiva do próximo, e coisas que acontecem nessa vida fenomênica que a gente vive. Desculpa, meu leitor, então, como que a gente evoca essa força infinita que você perguntou, e quanto por cento, né, que a gente usa dessa capacidade? Bom, todos nós, seres humanos, como fala aqui no livro, nós sempre possuímos um extra, né, de força, bem maior, uma força muito mais poderosa do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando a gente se cansa do trabalho, quando a gente se cansa de estudar, a gente precisa fazer um esforço extra, né, pra continuar trabalhando, pra continuar estudando, né, porque a vida da gente não para, né, então, nesse livro, não, acho que é, no livro, aquele convite à felicidade, eu acho, eu acho, não, tenho certeza, no volume 1, consta lá um trecho que fala assim, coloca bem alto o seu ideal, qual que é o seu ideal? Por quê? a gente só usa 25% da nossa capacidade, os outros 75% ficam adormecidos, e eles só se manifestam em caso, assim, de extrema necessidade. Isso é uma verdade, tá, que é, você pode ler nos livros, você pode, é, notar vários exemplos que o próprio mestre Massaharu Taniguchi dá nos livros, e quantas coisas que acontecem, né, na vida aí da gente, eu não vejo muito notícia, mas eu ouço, parece que teve um caso agora recente que a criança caiu na jaula de um animal feroz, de um leão, não sei, a mãe simplesmente entrou lá, encarou o leão e pegou a criança de volta, né, quantos relatos que tem nos livros do mestre Massaharu Taniguchi que ele consta que a pessoa não andava, a pessoa estava, numa cadeira de rodas ou não tinha mobilidade nas pernas e começou a pegar fogo na casa, a pessoa conseguiu correr, né, fora, sem ser atingida, sem sofrer nenhum, nenhum ferimento por causa do fogo, então é onde vem esse 75%, né, e quantas, é, coisas dessa natureza que acontecem, então, eu sempre falo assim, faço eu mesma, pra mim mesma, mentaliza, né, existe várias, nos livros, nunca deixa de ler o livro porque você vai encontrar um monte de resposta pra essas coisas, mentaliza, ó Deus que está no âmago da minha alma e que soa esforço infinita, manifeste-se, quando você se sente cansada, não sei, quando você se sente que você não tem força mais pra continuar, né, eu recentemente, eu voltei, eu sempre gostei muito de correr, de fazer corridas na rua, fiquei parada um tempão, meu joelho estava com uma ilusão de dor no joelho, falei, vou dar um tempo e voltei, quando eu, parece que eu não estou aguentando mais, sempre tem mais um pouquinho, sempre tem mais um pouquinho pra você ir, né, e com isso, eu estou aumentando a minha capacidade pulmonar de novo, então, eu retornei as minhas corridas, como é que eu faço? Caminho, cinco minutos, corro um minuto, fiquei assim um tempo, depois vou encurtando, caminho quatro minutos e corro dois, né, então, já estou agora nos sete minutos correndo, e vai, você vai se impulsionando, né, você vai, porque não só são esses 25%, é o que aparentemente você usa, mas você tem os outros 75%, né, então, tem que se esforçar pra que isso, né, pra que você consiga, então, é sempre se esforçar, é esforço que faz a coisa acontecer. Muito bem. Agora, preletor, eu quero saber de você, podemos considerar riqueza, o que nós podemos considerar falando sobre riqueza, a gente pode considerar uma exploração, por que que às vezes a gente fracassa, mesmo quando a gente se esforça, o que que fala aqui no livro pra gente com relação a isso? nesse livro aí, ele fala o seguinte, que de acordo com o marxismo, onde originou o materialismo, o materialismo foi criado pelo marxismo, o rico é dito como explorador de pobres, né, isso aí é a teoria básica do marxismo, né, mas quem afirma isso parte do princípio que os meios materiais são limitados, né, então, o seu rico mais, fica menos para os pobres. Mas a gente está se achando aqui, a gente aprende ao contrário, né, aquilo é ilimitado, o vinte, você pode ganhar dez, cinco, trinta, quarenta, você pode ganhar mais que ele, não existe limite, eu acabei de falar aqui, se você agradecer, você vai dele, quer dizer, exatamente ao contrário, né, porque quem afirma isso parte do princípio que os meios materiais são limitados, agora, então, os meios materiais são algo que podemos buscar quanto quisermos, na verdade, por meio do que? Da ação da mente, tudo isso está na mente, né, a gente, vocês falam, na verdade, eu sempre falo, que a gente estuda a mente das pessoas, a gente estuda tudo isso aqui, todos esses livros aqui, é para estudar a mente, como aquela funciona, né, por isso que a gente chega à conclusão que tudo depende da gente mesmo, ninguém é culpado por o que acontece para a gente, se a gente é pobre, rico, triste ou alegre, é tudo, a gente é responsável, então, isso aí, tudo isso aí não vai virar materialismo, a gente sabe que é o poder da mente, agora, a gente fracassa mesmo se esforçando, né, o esforço é importante, né, mas tem o risco de fracassar? Tem, claro que tem, né, porque uma pessoa, por mais habilitada que ela seja, seja um gênio, tenha um QI de 200, é, mas se ela, por uma pessoa irritada, agressiva, impaciente, ela não consegue materializar as ideias dela, não consegue, por causa desse, desse tipo de pensamento que ela tem, né, porque o esforço é importante, mas essencial, é o estado de espírito, por causa de Deus, inclusive, eu já falei várias vezes aqui, a gente precisa sempre ter paz de espírito, para concluir projetos, para concluir coisas que a gente quer, paz de espírito, é que nem como eu falei já há uma vez aqui, quando eu chego em casa, a gente quer ter paz de espírito, a gente não quer discutir nada, a gente quer sentar, e conversar, e pensar, paz de espírito, por favor, então, havia um homem, né, que não dava, nada dava certo para ele, então, não era o ambiente, o problema do ambiente, né, porque, basicamente, dele, estava sempre desgostosa, então, nada dava certo para ele, né, sempre irritado, então, a gente tem que lembrar que o corpo carnal é sombra da mente, esse corpo aqui, é sombra da mente, né, então, melhor ter sempre o sentimento de quê? De gratidão, se a gente tem sentimento de gratidão, tudo vai bem, né, aliás, quando eu entrei na sexta no I, voltando rapidamente aqui, o Pertão falou, eu estava com problema, na verdade, eu entrei na sexta no I, por causa de problema, eu tinha na minha vida, ele falou, você provavelmente tem problema de gratidão, né, e mandei eu falar, 10 mil, muito obrigado por dia, por 30 dias, né, eu como matemático, já calculei que era 3 horas, então, uma hora de manhã, uma hora de tarde, uma hora de noite, e fiz os 30 dias, mas muito menos, muito antes dos 30 dias, minha vida tinha mudado completamente, né, realmente a gratidão é super importante. Muito bem, agora, eu li, eu queria falar sobre os corpúsculos espirituais, né, eu achei, desde que eu aprendi isso, eu achei muito interessante, e que a atitude mental é importante na hora de preparar essa refeição. Ah, legal, é, os corpúsculos espirituais, né, existe uma passagem nos livros aí, que fala que o, o Henry Ford, que foi o criador, dos motores Ford, ele sempre falava que nós, o nosso pensamento, ele torna-se corpúsculos espirituais, ou seja, quando a gente pensa numa coisa, essas partículas de vibração mental, né, que são os corpúsculos espirituais, eles nos trazem exatamente aquilo que a gente necessita realizar. Por isso que é importantíssimo, importantíssimo, a gente ter o pensamento sempre agradável. Como o proletor acabou de falar, né, a mente é que cria, então você lança no universo esses corpúsculos espirituais, eles vão lá, pegam, eles sintonizam na vibração em que você tá e traz pra você aquilo que você deseja. Então, a gente tem que ter pensamentos agradáveis, a gente tem que ter pensamentos de gratidão, como o proletor falou, uma coisa tá ligada à outra. realmente, porque a gratidão abre as portas, você tira da sua mente o problema, agradece, fala a palavra muito obrigado, tudo o que acontece na vida da gente é pro nosso crescimento, nós atraímos, nós pedimos pra viver aquelas situações. Então, por isso que fala na Bíblia em todo lugar, agradeça o papai, agradeça a mamãe, agradeça aquilo que você tem, é só a gratidão que vai abrir pra você as portas. E esta gratidão, ela se transforma em bênçãos, ela vai, o pensamento, ele é um corpúsculo espiritual, tudo aquilo que você pensa vai criando no universo, várias portas, e essas portas vão se abrindo e vão trazendo, e vai vindo, e vai acontecendo, né? Então, quem pensa coisas agradáveis, só atrairá coisas agradáveis. Então, a gente sempre tem que manter essa sintonia no pensamento. Eu me lembro que eu assisti uma novela, logo que eu cheguei aqui, eu me lembro o nome, será que rei sou eu, uma que ela, o rei veio do Portugal pra cá, e a Mucama que cozinhava pra ele, que era uma atriz muito bonita, morena, de pele, ela cozinhava, tudo aquilo que ela fazia com amor, quando servia a refeição, todo mundo, ah, comia com amor. Quando ela tava triste, que ela cozinhava chorando, todas as pessoas que comiam aquela alimentação que ela fazia, choravam depois da refeição. Eu acho que era que rei sou eu essa novela, eu achei tão legal isso, tão, tão verdadeiro, porque qual a postura mental quando você prepara uma refeição? Não existe refeição ruim, não existe aquela comida me fez mal, isso, você não tava bem pra receber aquilo, porque quando a gente tá bem, tudo que vem pra gente, se a gente tá emanando amor, emanando gratidão, não tem o que dar errado. Então, se você ingeriu aquele alimento que não fez bem pra você, você não tava bem pra receber. então, a gente tem que preparar com amor pra ele ser recebido com amor e não ter indigestão, a pessoa não passa mal, não fica com problema estomacal. Eu sei que tem uma pergunta, a próxima, que o preletor vai falar até um pouco mais isso, de como a gente deve se portar na mesa, quais os assuntos que a gente deve ter, que devemos ter na mesa da refeição, então é a mesma coisa, quando você cozinha, quando você prepara uma coisa, tenta expandir a mente, aquele alimento veio da onde? Ele foi plantado, ele foi colhido, alguém foi lá, pôs a semente, alguém foi lá, retirou quando cresceu, alguém foi lá, colocou pra vender, alguém pôs na prateleira do supermercado, tem tanta coisa envolvida por trás disso, então quando a gente fala agradece, expande a mente pra conseguir entender por quê, né, existem muitas perguntas e muitas pessoas falam, ah, você tem que fazer por quê? Você tem que fazer com intensidade, pra você ir eliminando da sua mente aquilo que tá impedindo, aquilo que tá entupindo esse canal da provisão ilimitada, né, às vezes você se depara aí com tantos problemas na vida, porque você próprio não consegue ter a visão da gratidão, não consegue ter a visão do plantar a semente e fazer um bem pro próximo, começa a mudar essas pequenas atitudes, você vai ver como sua vida vai florir, a vida vai florescer de uma forma que você vai falar, nossa, olha, o pessoal ali tinha razão, vale a pena experimentar, né, e agora pro preletor aqui, quais são, preletor, os assuntos que nós devemos abordar nas horas das refeições e qual que é a postura necessária de um pai de família quando ele sai pro trabalho, por exemplo, como que ele deve se portar? Boa pergunta, eu considero o seguinte, né, que na hora da refeição, na hora da refeição, a gente deve deixar de se pensar egocentricamente, não só na gente, a gente tem que pensar em outros, tem que passar momentos agradáveis com a família, e a gente pode conversar, por exemplo, assim, do que são feitos os alimentos, constituindo uma bênção de Deus, aqueles que prepararam a refeição, sempre agradecer aqueles, se foi a mãe, se foi a empregada, o pai, enfim, agradecer aqueles que prepararam a refeição, isso é importante sempre, e também a comida, porque você vai no supermercado, você compra, por exemplo, espagueti, comprou espagueti lá, alguém fez aquele espagueti, alguém produziu, alguém estava lá na produção do espagueti, agradecia essa empresa que fez espagueti, por exemplo, as frutas e verduras, agradeceu aos agricultores que conseguiram, que possibilitaram ter lá no supermercado a laranja para você comprar, a abóbora, a alface, enfim, agradecer a todos eles, isso, o que vai fazer? Vai fazer com que vai crescer a mente das crianças, então, esse tipo de conversa que eu tenho durante uma refeição, para que os filhos cresçam mais, abram suas mentes, e aprendam a ter gratidão, isso é importante. Agora, quando a gente vai para o trabalho, a gente deve com a mente em oração, ok? Pensamentos positivos, se você já tem, já está orando, não é? Agradecer as dádivas que têm recebido e abençoar os familiares, porque as bênçãos, elas, as pessoas recebem, então, se você abençoar a família, sempre, seus filhos, sua esposa, seu marido, você, eles estão recebendo essa bênção, pode ter certeza, então, essa bênção é muito importante para cada um deles, então, você já sai e abençoa a família toda, né? Porque os pais têm a obrigação de dar atenção aos filhos para que esses comecem o dia feliz, né? Eles não, eles não podem sair, por exemplo, de casa para ir para a escola com um sentimento de preocupação, de temor, porque teve uma discussão entre o pai e a mãe, ou porque ele está discutindo sobre uma dívida, eles já vão, vai afetar o dia, inteiro deles, se você discutir coisas negativas na hora que as crianças vão para a escola, né? É isso aí. Porque, para os pais, não basta prover o pão, por exemplo, mas se dar amor, ele tem que dar esperança à família, né? E sentimento de felicidade, né? As pessoas têm que se sentir tranquilas e a família está unida e que tudo vai, tudo, tudo vai dar para o bem, ou seja, tudo está, como a gente fala, tudo de bem está acontecendo nesse momento para a gente, né? E é isso que é o sentimento que devemos ter antes de sair para o trabalho, né? Outra coisa, Eli, como seria, como sintonizamos com a graça de Deus, né? Como é que a gente faz isso para sintonizar com a graça de Deus? Ah, isso é fácil, né, preletor? Deus é o puro amor, né? Eu leio aqui nos livros, para a gente sintonizar essas graças, a gente sintoniza através do amor, através da nossa fé, né? É aquele que pensa que o céu está lá longe, que não acredita nas palavras que Jesus Cristo proferiu, né, enquanto ele estava aqui na terra, e quando ele disse que está na Bíblia isso, o reino de Deus está dentro de vós, não foi assim que foi falado na Bíblia? Então, em primeiro lugar está o amor, né? Deus é o puro amor, e o que que vem a ser esse amor? Como a gente fala, do ponto de vista carnal, o outro e eu, nós parecemos seres distintos, né, mas na verdade nós somos um só ser, essa é a, essa é a consciência que denomina o amor, amar o outro significa o que? Conscientizar, né, de que a minha vida e a dele são originariamente somente uma vida, não existe outra vida, então, pra você sintonizar com as graças de Deus, você tem que ter essa consciência, aquilo que eu vejo no outro que me desagrada é reflexo de mim mesmo, porque não existe o outro, o outro e eu somos um, né, então, a natureza, como que tá a natureza hoje que nós vemos aí tantas coisas acontecendo, né, a natureza aí se pronunciando, a natureza e nós somos um, né, não existe diferença, então, mais uma vez eu falo, a gente tem, tem coisas na vida da gente que nós temos que expandir a mente e seguir o que foi falado na Bíblia, o que, o outro e eu é uma pessoa só, ele é mal, ele é ruim, mas ele também é filho de Deus, né, então, são coisas que a gente tem que, a gente tem que pôr na balança, pensar e, e tentar compreender, quando a gente deixa de se intornizar com as graças de Deus, é quando a gente se afasta, porque Deus tá sempre ali, ele tá sempre provendo, ele tá sempre cheio de amor, então, se a gente não tá, se a gente tá passando por situações que não são indignas de um filho de Deus, é porque você se afastou dele, não é que ele se afastou de você, então volta, né, olha que nós falamos aqui tanto, né, hoje, pra eleitor, do amor, da doação ao próximo, né, é, é tudo isso, se você hoje se encontra numa situação não muito privilegiada, ela não está da forma como você gostaria que estivesse, faz um balanço, como que você tá aí com relação ao próximo, como que você tá com a sua família, né, porque a família nos foi dada pro nosso aprimoramento, pra que nós nos aprimoramos, né, espiritualmente, então, como que você tá com relação a isso, você tá dando o amor suficiente pra você poder receber, você tá dando pra poder se sintonizar, você tá lançando aí pro universo vários corpúsculos espirituais positivos pra eles trazerem tudo isso de volta, eles vão lá, pegam tudo e te trazem de volta na mesma sintonia, faz um balanço, vê como é que você tá se sentindo, que aí as coisas começam a melhorar, né, as coisas vão, vão abrindo, né, vão ficando mais acessíveis. Preletor, como que a gente transcende o fenômeno, né, eu sei que, transcender o fenômeno transitório, como obter a alma da riqueza, como que a gente faz pra transcender o fenômeno e obter essa alma da riqueza? Muito bem, existem pessoas que vêm na Sexto Noé e pra obter graça, ganhar dinheiro, riquezas, mas a verdade da riqueza não é o dinheiro, dinheiro são coisas materiais, é um fenômeno, sombra, né, é que nem o rapaz tá, a moça tá indo na frente e ele acha que ela é bonita e tal, nossa, e fica interessado chegar lá, quando chega lá na frente que ela se vira na esquina, quer dizer, é horrível. Então, se apaixonasse pela sombra, pode trazer resultados desastrosos, né, pode se aproximar pelo dinheiro, pode complicar a vida da gente, né, devemos buscar a fonte da riqueza verdadeira, buscar a fonte, né, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, né, como obter essa alma da riqueza. Então, a alma da riqueza não tá na forma exterior, não é a aparência externa da riqueza, não devemos desejar, por exemplo, papel moeda, né, mas aquilo que faz manifestar o papel moeda que está atrás dele, que é o espiritual, que é o vital, né, então, a riqueza é formada de amor e sabedoria de vida. Então, a imagem verdadeira da riqueza é a ordem, né, se não tivermos preparados para receber, não podemos manifestar aquilo que foi nos conseguido. Aí, por exemplo, o rapaz pobre e ganhando a loteria 10 milhões de reais. Ele, se ele não está preparado para receber, ele não vai manifestar essa prosperidade. Ele vai acabar perdendo tudo em maus negócios, maus amigos, etc, etc, família. Quer dizer, você tem que estar preparado para receber. Então, quantas pessoas que a gente já soube que ia ganhar na loteria e perderam tudo, depois ficaram sem nada. Por quê? Exatamente, eles não estavam preparados para receber. O importante é termos a mente que acolhe e recebe. Porque mente que recebe e agradece e, principalmente, não reclama é que vai para frente. E essa que é a alma da riqueza. Muito bem. Predator, quem são os pais da riqueza e como multiplicar a riqueza? Então, preletor, você já falou aí um pouco do dar e receber, os pais da riqueza são, na verdade, a natureza materna e a natureza paterna. O que quer dizer isso? A natureza paterna consiste em exteriorizar, ou seja, doar, oferecer trabalho, oferecer benefício ao próximo. É imprescindível que você semeie isso, isso chama semear. e que não tenha uma economia com relação a isso, que seja abundante, oferecer, fazer, exteriorize isso, faça em abundância. Então, essa aí é a função do pai, da riqueza, para gerar riqueza, absorver as graças semeadas, colhê-las com gratidão e devolvê-las. Esta é a função da mãe, então, por exemplo, se a gente resolve ter riqueza, a gente tem que doar, né, e fazer essas duas funções, doar e receber. Porque quem dá, quem abre a mão para doar, essa mesma mão está aberta para receber, certo? Então, a riqueza, ela tem uma mão dupla, ela não é uma coisa única. Se você doa, volta para você, você recebe, certo? Então, a função dessa semeadura é você, você exterioriza, né, e aí você recebe. Porém, nesse processo de dar e receber, que são, como o preletor falou aí, os pais da riqueza, a gente tem que entender que a riqueza é aquilo que a gente proporciona de felicidade, né, aquilo que a gente consegue fazer com que o outro se sinta feliz, né, no momento em que você doa, vou falar mais uma vez, você recebe. Por exemplo, quem pensa que a riqueza, ela é só o dinheiro que traz a riqueza, né, o dinheiro, ele é a sombra da riqueza, ele não é a riqueza em si, né, ele, muitas das vezes, essa riqueza, ela, a pessoa tem abundância, o dinheiro, e não é feliz. Então, a gente que determina aquilo que é riqueza para a gente, o que é riqueza para mim, pode não ser riqueza para o outro, o que não importa, né, porém, a gente só vai ter ela quando a gente semeia, e quando a gente colhe, e quando a gente recebe. É essa, né, o pai, como falou aqui, o pai e a mãe da riqueza. Semear, doar, são coisas que a gente tem que fazer realmente sem nenhuma economia, para que a gente possa receber, né, e nunca, jamais, rotular a riqueza como dinheiro. O dinheiro, ele não, ele pode proporcionar felicidade a muitas, quantas pessoas que têm muito dinheiro são extremamente infelizes, né, então, mais uma coisa que a gente tem que pensar com muito, muito carinho, assim, muito, pensar, assim, de uma forma bem ampla, o que que é a riqueza para mim, como é que eu chego nessa riqueza, né, como que eu multiplico essa riqueza, é só através da doação, é só através de você se doar, mesmo porque quando você está se doando, que é um ato que não tem intenção, né, por trás, você já vai estar recebendo graças de qualquer forma, você já vai ser uma pessoa extremamente rica, quantos passaram aqui, Madre Teresa de Calcutá, uma, um espírito tão, é, desprendido, né, de uma humildade, quantos outros, quantos, quantos, né, essas coisas que nós temos que nos espelhar, né, nessa doação, tudo que a gente doa, volta para a gente multiplicado, né, agora, preletor, como que a gente explica esse termo, é o culto à pobreza, ao estado espiritual de provisão infinita, como que a gente consegue fazer essa, esse paralelo aí, o culto à pobreza e depois a provisão infinita, como é isso? Bom, tudo que a gente vê no céu e na terra é manifestação da vida de Deus, tudo, tudo que está aqui, respirar significa respirar a vida de Deus, né, então, o ar, a água, a luz solar, a casa, a roupa, enfim, tudo, são vidas de Deus, então, quando a gente atinge esse despertar espiritual, aí a gente deixa de rejeitar a matéria com o mal, com o impuro, né, enquanto a pessoa rende culto à pobreza, ainda não atingiu a eliminação espiritual, porque tudo é a vida de Deus, quando atingirmos isso, aí conseguiremos o espírito, o estado espiritual da provisão infinita, né, porque o dinheiro, né, é, dependendo do como é usado, o dinheiro torna-se puro ou impuro, né, um adepto disse uma vez, pensava que ganhar dinheiro é algo impuro, mas depois que eu conheci a Seixão Noê, disse que descobri que ser puro ou impuro depende de como vemos o dinheiro e da atitude mental que o utilizamos, né, isso que é, é importante, então ele falou, hoje eu não penso assim, que pude sair para um mundo mais amplo e feliz, né, e aí ele abandonou o materialismo, se ele acredita no materialismo, ele, ele não, então ele não entende que, que o dinheiro é algo bom, é puro e depende de como você usa ele, claro que está cheio de gente que usa por mal, cheio de gente que usa por bem, então, é depende da atitude da pessoa, né, muito bem, muito bem, muito obrigado, já estamos no ponto final da nossa, do nosso podcast, eu gostaria de agradecer a diretora Ernie de ter aceito o nosso convite, né, diretamente de Carolina do Norte, minha grande amiga Ernie, gostaria que você me dissesse, deixe algumas palavras finais para nós, por favor. Ah, proletor, foi um prazer estar aqui, nossa, falar de Seixonoê é maravilhoso, ainda mais com pessoas assim, queridas que eu falo, obrigado pelo convite, a gente, estudar o Seixonoê é maravilhoso, né, eu falo que cada palestra que a gente dá, cada estudo que a gente faz, a gente está fazendo para a gente mesmo, porque é um aprendizado tão grande, né, e foi maravilhoso estar aqui, passar, né, essa hora aqui com você, foi muito bom, proletor, obrigado, muito obrigado pelo convite mesmo, pode contar comigo para outras vezes, e eu não sei como que você faz esse podcast, se você abre, assim, para um comentário ou outra pessoa pedir um tema, alguma coisa assim, eu não sei, mas ia ser legal também se o pessoal que se envolve aí pedir, né, o pessoal que assiste alguma coisa que gostaria que fosse falar, é legal, porque aí você direciona, mas eu agradeço imensamente pelo convite, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, eu, eu, a gente pede sempre e coloque comentário de se gostou, não gostou, eu também tenho comentário se quer algum tema para o próximo podcast, pode sugerir coisas, você tem perguntas, manda perguntas que a gente responde, pode pôr lá no comentário que a gente responde depois, né, é verdade, devemos deixar que as pessoas também tenham a sua, sua voz aqui escutada por nós, né, é bacana isso, né, muito bem convocado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, agora vamos então fazer a oração pela fase mundial, nova versão pelo mestre Maçanobo Taniguchi, O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim expandece com a brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade cobrindo o coração de todo o povo da Crânia e todo o povo da Rússia e todo o povo do Oriente Médio somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus O infinito amor de Deus flui para o meu interior em mim expandece com a brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais plantas e fungos somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus e sempre completando com o Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra com o céu com o nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdamos aquilo que nos tem impedido e não deixai cair e não deixai cair em tentação mas levai-nos do mal Amém Muito obrigado a todos muito obrigado pela presença e até a próxima muito obrigado a todos amém 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 Obrigado.